Hoje eu vou indicar pra vocês 7 filmes do Woody Allen. Olá, meu nome é André Bougiegas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de filme e de séries, você tá no lugar certo. Olha só, Woody Allen é meu cineasta favorito, então eu sou suspeito aqui pra falar, tá legal? Eu sou suspeito pra dizer sobre Woody Allen. Dos 50 filmes, mais de 50 filmes que ele fez, eu já assisti 25, então eu não assisti tudo. Mas desses 25 que eu assisti, eu vou indicar 7 pra vocês. Se você já assistiu um ou dois e tá procurando o próximo, esse vídeo é pra você. E se você ainda não assistiu nenhum e tá querendo conhecer o Woody Allen, esse vídeo também é pra você. Eu vou começar com Annie Hall, que é o clássico, clássico do Woody Allen, de 1977, traduzido pro português como Noivo neurótico, noiva nervosa. Na sequência, Manhattan, de 1979, o Woody Allen também participa, é esse daqui, muito bom também. Na sequência temos Zelig, que é de 1983, bacana, o Woody Allen participa. Temos Hannah e suas irmãs, de 1986, o Woody Allen participa também. Tá legal? Eu só tô indicando aqui pra vocês assistirem, eu não vou contar a história dos filmes. São apenas indicações, senão eu demoraria aqui 3 horas pra fazer o vídeo. Essas 4 primeiras indicações de filmes, são filmes em que o Woody Allen, além de escrever e dirigir os filmes, ele participa como ator. Então se você quer conhecer o Woody Allen como ator, vai nesses 4 primeiros filmes. Agora, eu vou falar, pra completar a nossa lista aqui dos 7, 3 filmes que o Woody Allen não participa como ator. O primeiro é de 2005 e chama Match Point. O segundo filme se chama Vicky Cristina Barcelona e é de 2008. E o último filme pra fechar a lista se chama Meia Noite em Paris e é de 2011. Esses 3 últimos filmes, o Match Point, o Vicky Cristina Barcelona e o Meia Noite em Paris, são... Não tenho nem palavras pra dizer. São excelentes, certo? Eu começaria por aí. Match Point, Vicky Cristina Barcelona e Meia Noite em Paris. Se você quer conhecer o Woody Allen como ator, vai pros primeiros da lista. Enfim, esses são os 7 filmes, as 7 indicações do Woody Allen. Espero que vocês gostem. Woody Allen não é um diretor pra todo mundo, tá? Não é todo mundo que vai gostar do estilo do Woody Allen. Pra mim, o Woody Allen é meu cineasta favorito de todos os tempos. Mas enfim, sou suspeito pra falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vão assistir os filmes do Woody Allen, que vocês não vão se arrepender. Tá legal? Valeu!